Olá, o meu nome é José Roncon, vivo em Cascais há 23 anos e apoio a candidatura do Dr. Carlos Carreiras no movimento Viva Cascais. Por que razão? Porque eu aposto em pessoas, não em partidos. E esta pessoa já demonstrou, vai fazer 8 anos, que é a pessoa certa para o nosso município. Legenda por Sônia Ruberti